Olá, pessoal! Muita paz, muita luz a todos. As pessoas sempre me perguntam, professor Laércio, esses monumentos antigos, a pirâmide, aquelas famosas construções no Peru, nos maias e muitos outros lugares, aquelas pedras gigantes colocadas de uma maneira que os antigos não teriam capacidade para fazer. Será que isso tem a ver alguma coisa com os extraterrestres no passado? Será que civilizações extraterrestres construíram aquilo? Que época que foi isso? Quando foi isso? Então, esses são os grandes mistérios da arqueologia dos dias de hoje. Nós temos até um seriado especial lá no History Channel, chamado Alienígenas do Passado, onde o famoso escritor suíço Erich von Däniken, ele escreveu na década de 70 um livro chamado Eram os Deuses Astronautas? Relacionando todas as religiões antigas, as bases de nossas religiões e nossas crenças a seres extraterrestres que visitaram a Terra no passado longínquo e influenciaram as civilizações antigas. E até, em alguns casos, segundo esses pesquisadores, o próprio, essas civilizações avançadas construíram cidades, monumentos gigantescos com uma tecnologia invejável até nos dias de hoje por nós. Bom, será que isso tem realmente ajuda com os extraterrestres? Bom, nós temos que entender, primeiramente, o que é o nosso projeto Terra? O que é essa experiência deste mundo aqui? E a Atlântida, professor? A Atlântida existiu, realmente, todos os grandes esotéricos, né? Edgar Cayce, a própria Bravatsky, né? Muitos outros sensitivos famosos, né? Lá o Platão falava de uma civilização muito adiantada que existiu há praticamente 12 mil anos atrás. E que houve uma grande catástrofe planetária, né? De mudar continentes, de acontecer coisas incríveis. Então, nós tínhamos uma civilização lá. Hoje, nós estamos até encontrando vestígios de guerras nucleares, de armas nucleares, cidades que foram destruídas por armas nucleares, né? Nós temos até, na Bíblia, né? A famosa destruição de Sodom e Gomorra, duas cidades, né? Que talvez sejam relatos de algo de 10 mil anos antes de Cristo, que esses eventos aconteceram numa guerra sem precedentes, numa civilização muito adiantada que existiu lá atrás. Então, estas civilizações, e a Atlântida entrando na Era da Luz também, ela pôde entrar em contato com os extraterrestres e com civilizações mais adiantadas. Aí, ela deu mais um salto evolutivo. Então, nós vamos encontrar, segundo alguns pesquisadores, construções feitas exclusivamente pelos Atlântidos. Aquelas construções antes da catástrofe atlântica, antes da destruição de Atlântida. E nós vamos encontrar construções pós-Atlântida. Esse período da grande catástrofe atlântica coincide com os textos sagrados de vários povos falando de um grande dilúvio universal. Então, devido a uma grande catástrofe planetária que aconteceu lá atrás, o clima mudou profundamente. E choveu muito, mares invadiram muitas áreas. E isso foi retratado nos textos antigos como o grande dilúvio universal. Então, nós vamos fazer uma divisão entre construções pré-diluviana, antes do dilúvio, e construções pós-diluviana. E os cientistas descobriram isso porque existem muitas construções antigas que a gente considera pré-diluviana, que elas não estão orientadas pelo sistema norte-sul. Elas têm um desvio. E depois nós temos a grande pirâmide. Todas as grandes construções antigas orientavam, perfeitamente alinhavam com o polo da Terra, norte-sul. Isto mostrando que houve um deslocamento do eixo terrestre na catástrofe Atlante. E nós vamos falar de todos esses detalhes. Nós vamos fazer um seminário muito especial, pessoal, no dia 17 e 18, no nosso sistema online, falando exatamente sobre os mistérios desses monumentos antigos e sua relação com os Atlante e com os extraterrestres. Não percam que a gente vai fazer grandes revelações importantes para todos vocês nessa questão de uma civilização muito avançada que existiu há milhares, muito, muito antes do início dessa civilização atual nossa, que vai se dar, então, há 10 mil anos antes de Cristo. A famosa civilização Atlante, que vai explicar a existência e a construção de todos esses monumentos antigos e a sua relação com os seres extraterrestres. Vai lá em nosso site, tá? Faça a sua inscrição, laérciofonseca.com.br e venha participar conosco desse seminário, ok? Ah, uma outra dica importante que eu tenho que dar para vocês aí, pessoal. O final de ano está chegando e aqui em nosso Ashram nós vamos ter um final do ano presencial, como todos os anos nós fazemos, né? E nós vamos fazer este ano em especial voltado à chegada dos extraterrestres, a grande intervenção extraterrestre, a mudança planetária. O foco será esta mudança e o início de uma nova era, a entrada da humanidade na era da luz, né? Serão vários dias que você poderá vir participar com a gente. Essa programação do final de ano já está em nosso site, você pode consultar lá, já fazer suas reservas e vir participar com a gente nesse final do ano, que será um grande prazer. Nós teremos todos os dias vigília ufológica noturna, nós teremos vivências, nós teremos música ao vivo, nós teremos uma série de coisas para vocês aqui nesses dias, né? para passar este final do ano num spa esotérico em busca de uma espiritualidade maior, ok? Então é isso. Namastê, muita luz a todos, muita paz. Obrigado. Obrigado. Obrigado.